Escaloba loba! Olá pessoas, aqui é o Schwarza e bem-vindos a mais um Fora da Caixa, que é o quadro aqui no canal onde eu converso com vocês sobre assuntos diversos, sem muita edição, para simular aí um bate-papo entre amigos. E hoje eu vou falar da peste bubônica, né, que teve um caso de peste bubônica na China, as pessoas ficaram muito preocupadas e me mandaram no Twitter essa notícia. Aliás, se você tem alguma notícia que queira que eu comente aqui no Fora da Caixa, me siga lá no Twitter, é a forma mais fácil de conversar comigo. O meu endereço lá no Twitter é arroba schwarza79, ele vai estar aqui embaixo na descrição. Se você não tem no Twitter, mas tem no Instagram, esse endereço é o mesmo, você pode me procurar no Instagram lá, que é pelo arroba schwarza79 também, está aqui embaixo na descrição. Mas antes de entrar no assunto de hoje, que é a peste bubônica, e também vou comentar brevemente sobre o fato do Bolsonaro ter acusado positivo para a Covid-19, testado positivo para a Covid-19. Mas antes disso, quero falar sobre o meu novo livro com a Editora Planeta, que é Onde Estaremos em 2200. Eu espero que a gente sobreviva 2020, né, porque, meu Deus do céu, que ano complicado. Mas esse livro é um livro que eu escrevi, em onde eu detalho a exploração espacial num todo, desde o lançamento do primeiro foguete no início do século passado até as conquistas atuais da SpaceX e da NASA, e depois eu faço uma projeção sobre onde estaremos em 2020, quais são os planos da NASA, da SpaceX, das agências espaciais num todo, para o futuro da exploração espacial. Será que daqui a 20, 40 anos estaremos colonizando Marte, ou começando a colonizar Marte? Será que daqui a 100 anos estaremos saindo do Sistema Solar? Eu expondo essa e outras questões nesse livro que você pode comprar no link que está aqui embaixo na descrição. E se você comprar agora, durante a pré-venda, você vai ganhar um desconto. Acho que o preço dele no lançamento vai ser R$44, agora está R$38, R$35, alguma coisa. Está na caixa dos R$30 aí o livro. E você ainda ganha um brinde, olha só você. Você vai ganhar um brinde se você comprar agora, preenchendo o formulário que vai estar aqui embaixo na descrição, você terá direito a um minicurso sobre buracos negros. Então, está aí o meu livro, o meu novo livro, a Editora Planeta. Para você comprar, tem link aqui embaixo na descrição, beleza? Então, agora vamos falar da peste bubônica. O que acontece é que lá no norte da China foi identificado um caso de peste bubônica. E isso deu uma agitada na internet esses dias, porque as pessoas, né? Ela é uma doença bem temida. Quem lembra aí das aulas de história vai lembrar que no século XIV, a peste bubônica foi responsável pela morte de 50 milhões de pessoas, né? No século XIV. E 50 milhões de pessoas é um número absurdo, né? A gente, aqui no Brasil, a gente tem algo em torno de 209 milhões de habitantes. Imagina, 50 milhões dessas pessoas ficassem doentes de peste bubônica, chegassem a falecer. Então, é um número absurdo. É um número do tamanho do país, né? Representa aí algum país menor que o Brasil. E, enfim... E teve um caso aí na China. E as pessoas começaram a ficar com medo de se isso pode virar uma pandemia ou qualquer coisa do tipo. Então, vamos lá. Essa pessoa foi um camponês. Essa pessoa que ficou doente aí de peste bubônica foi um camponês da cidade de Bainur. Ele está em quarentena e está em condição estável. O caso dele ter sido testado para positivo em peste bubônica fez a China entrar em alerta nível 3, que proíbe aí a caça e o consumo de animais que podem transmitir essa bactéria que gera aí a peste bubônica. Então, primeiro vamos lá. Seria perigoso virar uma pandemia? As chances de isso tornar uma pandemia são baixas porque a gente já sabe como identificar peste bubônica. A gente tem tratamentos eficientes com antibióticos. Então, é diferente do Covid-19, que é uma doença nova, da qual não tem vacina. A gente não sabe direito como tratar essa doença, né? A gente está testando medicamentos. Então, a gente ainda está num processo de aprender como lidar com o Covid-19. Já a peste bubônica, por conta da experiência passada, a gente sabe como tratar. Sabe quais são os antibióticos que têm resultado eficaz para o tratamento da peste bubônica. Então, a China já tomou as providências. Eles proibiram a caça e o consumo de animais que podem transmitir essa doença. E, por enquanto, só teve um caso. Na verdade, sempre tem surtos. Eu peguei aqui alguns exemplos para dar para vocês. Mas, cadê aqui? Teve um grande surto em Londres em 1665, dizimando cerca de um quinto da população da cidade. Enfim, teve um surto na China também no século XIX, onde 12 milhões de pessoas morreram. Então, por isso que a peste bubônica é uma doença muito temida. Mas, teve aqui casos recentes. Cadê? Acho que na Mongólia, que é o local onde teve o caso recente, né? A Mongólia. E as pessoas lá... Eu só quero pegar o número aqui de pessoas que tiveram. Aqui, ó. Houve um surto em Madagascar, com 300 pessoas que pegaram a doença em 2017. E, em maio do ano passado, duas pessoas na Mongólia, mesma região onde teve o caso recente, morreram da peste. E, na China, no caso da região da Mongólia, a peste bubônica surgiu por conta da ingestão de carne de marmota crua. As pessoas ingeriram ali marmota crua e aí elas acabaram pegando a peste bubônica. E, lá nessa região também, usam os rins desse animal, da marmota, para fazer um medicamento, né? Que eles usam lá. Então, medicamento natural, né? Um tipo de ciência alternativa, né? Para tratamento de algumas doenças. Eles usam a carne crua desse animal. Isso é perigoso porque ele carrega aí a bactéria que gera a peste bubônica. Que é uma doença que faz um inchaço dos gânglios linfáticos. Eles incham. Só que, por que ela é uma doença perigosa? Porque demora para se ter o diagnóstico dela. Porque os primeiros sintomas da peste bubônica são sintomas que são muito parecidos com a da gripe. Então, quando a pessoa pega a peste bubônica, ela incha os gânglios, mas os sintomas que ela apresenta são de gripe. Então, a pessoa acaba negligenciando e quando vai procurar um médico já é tarde demais. E aí acaba indo a óbito. Mas, como eu disse, os riscos disso se tornar uma nova pandemia são baixos porque é uma doença que a gente já conhece. Já tem tratamento para essa doença e antibióticos que são bem eficientes, né? Para tratar a peste bubônica. Então, não precisa entrar em preocupação. Já aconteceu antes. Ano passado teve dois casos. Teve já 300 casos na Mongólia. Também foi resolvido. Mongólia não, em Madagascar. Foi resolvido também. O problema é a ingestão de carne animal, né? Tipo, todos esses vírus que surgem, essas pandemias, vírus que acabam dizimando pessoas, surgem de ingestão de carne animal, né? É aí que eu já vou estar militando para o meu lado, porque eu não como carne. Eu sou vegetariano. Já faz, acho que, uns dois anos. E eu acho que se a gente reduzisse o consumo de carne ou parasse de comer carne, a gente não estaria tendo que ter essas preocupações aí com vírus, pandemias, peste bubônica, etc. Mas, enfim. E o outro assunto do dia é o fato do Jair Bolsonaro ter testado positivo para a Covid-19, né? Olhem só vocês. Isso gerou um debate na internet. Porque o que acontece, galera? Quando ontem teve a suspeita de que ele poderia estar com a Covid-19, aí eu vi gente falando que ah, vamos torcer pelo vírus. Aí foi até parou no Trend Topics o termo Força Covid-19, né? Fazendo uma alusão aí ao fato de estarem torcendo para que o vírus derrote o Bolsonaro. Aí eu postei no meu Twitter que, tipo, apesar de eu não concordar com o governo dele e com as atitudes que ele faz. Aliás, se ele pegou o Covid foi por não ouvir os cientistas, né? Ele ia em aglomerações sem máscara e fez tudo o que não deveria fazer. E aí, enfim, acabou sendo infectado aí por Covid-19. Pelo menos é o que ele está falando, né? Que está infectado por Covid-19. Mas se ele tomasse as medidas que eram recomendadas pelos cientistas, pelos médicos, ele não teria pego, né? Mas, enfim, aí as pessoas começaram a torcer pelo Covid. Eu falei que, apesar de eu discordar de muitas coisas que ele fala e faz dentro do governo, eu não desejo a morte dele, sabe? Eu não desejo a morte de ninguém. Eu quero que ele se recupere e continue aí o governo. E se, por acaso, ele for afastado do governo, que seja por conta das atitudes dele como governante, por deslizes dele como chefe de Estado. E não por morte ou qualquer coisa do tipo. Porque eu acho que é besteira. Revanchismo, vingança, são sentimentos. Eu sou que nem o Chaves. Eu penso que a vingança não é a pena matar a alma e envenena. Então, eu sou contra esse tipo de pensamento. Mas, infelizmente, muitas pessoas têm essa mentalidade revanchista, vingança. Eu entendo que as pessoas ficam revoltadas com o cara que disse e daí para a morte de milhares de pessoas. Então, eu entendo o sentimento, né? Que as pessoas sentem de raiva dele. Mas, eu acho que não leva a nada, galera. Eu acho que é besteira. A morte dele não acabaria com o bolsonarismo. Se você acha que ele morrendo, o bolsonarismo morre junto, muito pelo contrário. Se ele morrer, ele vira um marte. Ele tem grande potencial de virar um marte e o bolsonarismo ficar fortalecido. Então, é besteira, sabe? Isso é o desejar morte de alguém, de qualquer forma. Eu acho besteira. Eu acho que é um sentimento que a gente não deveria estar cultivando dentro da gente, né? Aí, mais uma coisa curiosa que eu quero comentar com vocês aqui é que ele deu uma entrevista hoje, dia 7 de julho, onde a primeira coisa que ele fez após ter a confirmação de que está com Covid-19 foi fazer uma propaganda aí da cloroquina. Cadê aqui o que ele falou? A equipe médica aí decidiu me dar hidroxicloroquina e as citrosmissina aí, sei lá, e de acordo com... Eu como acordo durante a noite e depois da meia-noite eu senti uma melhora. E às 5 da manhã eu tomei a segunda dose aí de cloroquina e já estou me sentindo muito bem, ok? Foi o que ele disse aí aos jornalistas hoje. Então, essa minha imitação de Bolsonaro é horrível. Mas tem que chamar o Adinei para fazer aqui. Mas é interessante. As pessoas estão conspirando na internet achando que ele está inventando a Covid-19, que está com Covid-19 só para poder fazer uma propaganda da cloroquina. A cloroquina é essa que a gente produziu quantidade suficiente para 10 anos de consumo desse remédio e ainda estamos recebendo uma remessa vinda dos Estados Unidos porque vários países do mundo pararam de usar hidroxicloroquina, né? Estados Unidos parou de usar em vários locais França parou de usar um monte de gente parou de usar porque os estudos mostram que ela é ineficaz. Ah, mas aquele estudo do Lancet falou que era ineficaz mas estava errado. O estudo do Lancet foi um dos estudos. Tem vários estudos sendo feitos sobre hidroxicloroquina e o placar é negativo para esse medicamento, né? Estão testando outros remédios para ver se consegue uma eficiência melhor. E hidroxicloroquina está entrando em desuso. Os Estados Unidos estão deixando de usar e por isso até estão enviando cloroquina para cá e a gente está recebendo. Então, as pessoas até estão conspirando falando que ele inventou essa doença que estava com o Covid para depois falar que se curou usando cloroquina. Eu não sei, não vou opinar uma coisa que eu não sei. qualquer coisa que eu dizer falar aqui em relação a isso seria especulação, né? Estima melhoras, né? Espero que ele melhore e que traga alguma reflexão para ele sobre as coisas que ele fez que acabou resultando na contaminação dele, né? E em aglomerações ele perceber que aglomerações não é uma coisa que deve ser feita agora e nem estimulada nesse momento. Aliás, a imprensa mundial já está falando sobre isso, né? Que ele contraiu o Covid-19 sendo ele uma das pessoas que incentivaram aglomerações, né? Aparecendo aí sem máscara em padaria, em açougue em qualquer lugar que seja que valha. Então, espero que ele se recupere e que isso traga algum tipo de reflexão para ele. Mas, então é isso, galera. Esse era o vídeo. Aliás, eu fiz um vídeo muito interessante sobre como a Covid está tendo qual o impacto da Covid nas favelas. Esse vídeo ficou muito interessante e eu queria muito que vocês assistissem e tem link aqui embaixo na descrição para você assistir. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com esse vídeo. Lembrando que meu novo livro já está em pré-venda. Se você quer dar uma força aí comprando o novo livro, tem link aqui embaixo na descrição. Está bem bacana. Escrevi aí com muito carinho para vocês. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui com mais esse vídeo. Um grande abraço para vocês. Yasta!